É rapaziada, a camisa realmente pesa viu, o Grêmio se classificou aí pra cima do Bahia nos pênaltis, o Bahia fez o primeiro gol, teve duas bolas na trave ali, causou muito perigo pro Grêmio, porém o Grêmio empatou né, partida, também teve uma bola na trave e o Soares quase faz um golaço, terminou 1x1, mesmo placar do jogo de ida, foi pros pênaltis e o Grêmio acabou se classificando aí, veja aí as cobranças dos pênaltis e o final aí, toda a emoção da classificação aí gremista E aí, o Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio avança!